E aí moçada, eu fui, hoje fiquei com dó dessa gaita velha aqui, essa idosa aqui, que ela nasceu em 1949, e daí eu fui buscar ela lá do fundo do baú pra nós fazer uma musiquinha pra vocês, e daí lembrei do meu vizinho também, que tava intocado lá, digo, tu vai comigo fazer uma musiquinha, e essa serve também para aquelas pessoas que tão dizendo que o Zé só faz música, botando no dos outros, né, que daí, como é que é, pimenta, refresco? É isso aí meu companheiro. Não, hoje então vocês vão ver aqui a musiquinha que eu e o compadre velho vão fazer aí. Beleza, gente, vamos lá então? É isso aí meu companheiro. Eu vou fazer uns versinhos, isso eu sou com uma peça, repentista e muito baixo. Mas não paga nem promessa, chefe! Eu gosto do meu compadre e ele nem tá sabendo se eu pudesse todo dia. Tu estava lá correndo? Eu já estou quase pensado, chega de viver sozinho, mas quero uma bem novinha. Pra repartir com o vizinho. Gosto tanto dos meus pais, como queria ter asas, eu ia lá todo dia, buscar comida pra casa. O meu carro é importado, muito chique, todo branco, ainda não passei de nome, do Zé e tudo no banco. Eu namoro com a filha de um prefeito ateu, nunca vi moça tão séria. Só pra ti ainda não, Deus! Eu sou de bom coração, um exemplo de um homem que já foi na minha casa. Com certeza passou fome. É comer, traz comida de casa. É, mas é o que eu tô fazendo. Para fazer um discurso, fui chamado numa festa, pois eu falei tanta coisa. E levou ovo na festa. Sempre fui homem bem macho, daqueles que nunca brocha. Pros homens são bem durão. E pra rua era da brocha. Fui num concurso de chope, acabei ganhando a taça. Tomei dois barris e meio. Depois foi xixi na calça. Minha sogra é aposentada. E eu sempre levo ela. No banco pra receber. E come o dinheiro, velho! Ah, não, 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 assim não dá mais. Vou embora, vou embora, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!